Salve! Lançamento da Porcovelha! Liga nóis! Liga nóis! Lançamento! Rapa, acabou de chegar! Tô muito feliz, tô muito feliz! Olha a camiseta pra comemorar! Ó, não tem a sua ainda? Não tem a sua camiseta? Deixa eu levantar aqui, ó! Ó, não tem a sua ainda? Últimas, vou deixar o link aí na loja da Onda Sul, firmeza? Últimas camisetas da Porcovelha, então depois não reclama, depois que acabar, não reclama! Tá lá na loja da Onda Sul, vou deixar o link aí! Fires, e o Chupetim? Adivinha, saiu o Chupetim! Tô anunciando há algum tempo, certo? O segundo personagem da trilogia do Acidente, da obra do Sr. Mutarelli, Certo? Então pra quem acompanha o Diomedes, os personagens que a gente lançou aqui em cima, ó! Tanto o Diomedes, versão normal, como a versão no ar, a gente lançou pela Porcovelha! Demorou um ano pra esse boneco ficar pronto, um monte de gente ficou louca, me cobrando, mas conseguimos fazer ele da hora, certo? Todo mundo curtiu, mandou comentários, fizeram até umas animaçãozinhas com o Diomedes, esse personagem criado pelo Mutarelli pra a trilogia do Acidente. A trilogia do Acidente é uma revista que saiu em quadrinhos com quatro volumes que foram compilados num só volume pela Companhia das Letras e chama Diomedes, né? Mas chamava a trilogia do Acidente porque a trilogia ficou quatro, beleza? Então essa obra máxima do Mutarelli, pra muita gente considerada a obra máxima, certo? A obra em quadrinhos máxima, ela originou vários personagens. O principal é o Diomedes ali e tem o Scordiovante que é muito pesado, certo? Então nós escolhemos ali fazer em vez dos outros principais que estão acompanhando com ele ali os coadjuvantes, a gente escolheu fazer o Chupetim. Chupetim, um palhaço que tem na história, mas que tem um humor totalmente triste, assim, o cara tá falando de trampos, o cara tá rindo dele, tá ligado? Então é um coadjuvante que entra ali que realmente eu gosto muito. Então a gente escolheu fazer ele e ele ficou pronto, rapa. Depois, vou falar pra vocês, de vários meses, aí tem que fazer a criação do 3D, né, mano? Os mesmos manos que fizeram a criação do 3D aí pro Diomedes, tá ligado? Então são os mesmos créditos porque a gente manteve uma equipe pesada, né, mano? É a grande equipe da Spectóis aí, o mano que coordena a Spectóis, que tá comigo desde o começo, tá ligado? Então muito obrigado pelo trabalho incrível que você fez no 3D, tá ligado? Que você fez na escultura, de fato, né? Aí depois a gente teve aí a embalagem do Anderson Macedo, que eu vou mostrar aqui o protótipo da embalagem também, que já tá pronto, uma ideia brilhante do Anderson Macedo, certo? Da Agência Visionários e, claro, né, mano? Produção executiva minha aí, que o papai tá on, a ideia de fazer os bonecos sempre foi uma coisa... Ai, meu Deus, caiu tudo. Ó, vou falar pra vocês, desculpa interromper, olha o que derrubou tudo. Olha isso, que bagulho, mano. Quando eu vi isso aqui na loja, eu tive que pegar, velho, tá ligado? Usadão, surradão, ó, tá ligado? Aí eu falei, velho, eu vou pegar porque é o seguinte, eu gosto de Bob's Ponte, é demais, né? Não tem nada a ver com o assunto, mas... Aqui, ó, tem uma tatu aqui, ó. Ó o plano que eu tô aqui. Então pra vocês verem que o tio gosta de boneco mesmo, né? Então, rapaz, é o seguinte, a gente finalmente fez o Chupetim. A mesma equipe, né, mano, que produziu o John Madness. Por quê? Pra gente manter aí fidedigno, né, a questão da trilogia, né? E a gente vai lançar cinco personagens, que também são dez, porque tem a versão no ar, né? E muita gente me perguntando, vai sair a versão no ar do Chupetim? Vai sair? E pá, saiu, rapaz, pra continuar, tá ligado? Então o próximo que a gente vai lançar esse ano é a Judite, tá bom? É a companheira aí do John Madness, né, mano? Companheira entre as, que é uma companhia de história e quadrinhos, sabe que ela é meio sinistra com ele ali. Mas é a companheira dele, beleza? Então nós vamos lançar a Judite na sequência, certo? Como eu tinha falado na live. Então são cinco personagens. Se você já pegou o John Madness, da hora. Se você não pegou, a versão no ar ainda está à venda pelo site da UndaSul, www.undasul.com.br. Vou deixar aqui embaixo do vídeo o link direto pra loja. Ou você pode comprar pela loja Monstra, tá ligado? Que é a nossa parceira em distribuição, que tá distribuindo também os toys. Então a versão no ar já está na loja Monstra, beleza? Dá uma confira lá que o Gui, mano, que é parceiro nosso, o bicho é uma boneca também. Então tem tudo a ver com o tramo. E olha só, rapa, vou mostrar pela primeira vez o chupetim, tá ligado? Nessa versão incrível que a gente fez de pintura, tudo bem esculpido, bem pintado. Totalmente 100% em vinil, fabricado no Brasil. Mas principalmente com um verniz exclusivo, que até então a gente não tinha feito na figura. Essa figura vai sair com essa versão em verniz e depois a gente não vai lançar outra versão, né? Você sabe que a gente faz uma versão, lança aqui, vocês podem comprar as duas versões que a gente vai fazer. E depois já era. Aí muita gente até questiona isso também. Por que? Ah, Ferreira, isso porque é limitado. Mano, o bagulho é pintado à mão, velho. Usa a máscara, os bonecos. A máscara, tá ligado? É feita com o mesmo boneco, com o mesmo molde que esculpe o boneco, inclusive. Que faz ali o vinil, né? Ter o formato dele. Então assim, é um molde caro, tá ligado? É feito num material muito caro, que é o bronze. Então a gente usa pra pintar e depois isso é descartado. Isso vem aqui pra editora, no caso, né? Aqui pra Porcovira, onde a gente dá. Então, vem pra cá, certo? Esse molde. E aí a gente aposenta o molde. Tá ligado? A gente não vai inutilizar ele, mas não vai dar uma aposentada nele. Vai segurar ele. Porque dá muito trampo fazer as figuras. Então não tem como lançar 500, 300. Tá ligado? É muito complicado. É muito difícil. Eu vou tentar aumentar essa escala. Pra essa escala que eu já aumentei mais os toys, né? Do que o Geométric. O Geométric foi super limitado. Foi muito difícil fazer ele. Mas agora a gente já cresceu um pouquinho. Mas mesmo assim, não é muito. Então vocês têm que aproveitar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um duo pack. Tá ligado? Eu vou lançar as duas figuras por um valor. E aí a gente vai soltar as primeiras vendas dessas duas figuras. Se esgotou, vai esgotar as duas figuras nesse combo. Se não esgotou, a gente vai vender depois separado. Aí vocês vão ter a oportunidade de comprar separado. Mas não duvide que acabe. Porque o Geométric acabou em 40 minutos, rapaz. 40 minutos acabou o Geométric na internet. Tá ligado? Então não duvide que acabe. Se você puder comprar o pack, nós vamos fazer uma promoção. Você vai pirar, mano. Você vai adorar o promosso que a gente vai fazer. Tá bom? Especial pra quem apoiou. Principalmente essa iniciativa da Porcovelha. Que é a iniciativa que o Titio aqui ama de coração, né? Pra quem apoiou do começo e conseguiu pagar o valor do Geométric. A gente agora vai fazer essa edição aqui. Então corre aí quando você ver o vídeo. Tá ligado? Já vai lá. Já faz a compra aí no site da Onda Sul. Porque vai estar... Assim que eu publicar esse vídeo, vai estar disponível. Tá bom? Esse pacote duplo. Ó. Olha a figura. Vamos lá. Finalmente a figura. Olha isso aqui, rapa. Que coisinha linda do tio. Ó. Olha. O que vocês acham? Põe aí nos comentários, por favor. Certo? Ó. Tem Porcovelha aqui, ó. No pezinho. Tá? Como eu falei, é tudo pintado à mão, rapa. Mesmo o uso de máscaras. No caso da calça aqui. Detalhes são todos pintados também sem máscara. Os cardaços. Tá ligado? Então olha o trampo, mano. Vocês notam a evolução de uma figura pra outra? Sim. Sim. A gente tá procurando cada vez mais melhorar. Se você perceber, tem um verniz exclusivo. Né? Verniz só pra essa edição aqui. Tá vendo? Esse verniz deixa ele brilhante. Fica um pique de palhaço mesmo de circo. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Chupetim. Versão linda. E a versão noir. Que muita gente também pediu. Olha isso aqui, rapa. Eu sei que vocês vão adorar. Porque eu adorei. Como fã do Mutarelli. Fã da obra dele. Eu adorei. Eu imaginei essas duas versões juntas. Tá ligado? Olha só. Cardacinho pintado todo a mão. Os detalhes da bota. Tá vendo? Então isso aqui, por exemplo, a máscara não alcança, rapa. Isso aqui tem que ser pintado a mão. Todo cardacinho tem que ser pintado a mão. Não tem máscara de bronze possível pra fazer isso. A máscara vem na calça. Vem aqui nos detalhes, né? Agora, por exemplo, o detalhinho do olho não é máscara. Tá ligado? É pintado a mão. Então não é fácil fazer a figura. Certo? Ó, um Funko Pop por aí já tá R$189, mano. Tá ligado? Eu tô vendo nas lojas R$179, R$210, um Funko Pop. Um negócio que, na moral, não é desvalorizando. Que eu também tenho vários Funko Pop. Mas o bagulho, mano, que sai milhões. Beleza? Dependendo da série. Tem uma série que são mais limitadas. Mas também não custa R$189,90. Agora, eu vou fazer os dois Toys, certo? Vou fazer os dois Toys a um preço muito bacana, mano. Eu acho que vocês vão curtir muito. Diz aí nos comentários. R$290, rapaz. Vocês lembram que o Diomedes foi esse valor? Eu vou conseguir fazer R$290. Vocês levarem os dois, mano. Tá ligado? Essa promoção, ela vai enquanto durar o estoque. Aí depois já era, mano. Depois, se você falar, ah, mano. Pô, Ferreira, eu entrei atrasado. Tal. Mano, é uma quantidade. Eu acho que vão ser R$80,00. R$80,00 duplas. Então, são só R$80,00. R$80,00 dessa, R$80,00 dessa. Tá bom? Que vão ser nessa promoção. Porque eu não tenho mais de R$80,00 no ar. Tá ligado? Então, vai ser R$80,00 peças. Então, R$80,00 kits. R$290,00, rapaz. Tá bom? Dependendo da cidade que você tá aí. O frete é por sua conta também. A gente não tem como pagar o frete. Por causa do custo das figuras. Do custo desse trabalho, né? Tá bom? Então, R$290,00 você leva as duas. Aproveita. Vou deixar o link aí também. Assim que o vídeo sair. Entra na loja da Onda Sul. Já compra lá. Porque depois, já era, papai. Depois você fala, puta, eu queria o colorido. Puta, eu queria só o no ar. De repente, o no ar vai acabar nesse kit. Tá bom? E depois, cada peça separada vai custar R$190,00. Tá bom? Então, R$290,00 as duas. Praticamente, você comprou um. Por R$290,00 vai ganhar outro. Se você comprar só um, é R$190,00. Tá bom? Porque são os que vão sobrar do kit. Se não vender tudo o kit. E se vender, eu vou falar pra vocês. Obrigado pra quem acreditou. Obrigado pra quem comprou. Porque, com certeza, vai esgotar. Tá bom? Ó, eu fiz o possível pra deixar isso com preço mais da hora. Vocês vejam que é o mesmo preço de Omede. Só que você vai ganhar um outro boneco. Pra vocês continuarem a coleção. A gente entende que tá num momento foda do país também, rapaz. Difícil pra muita gente que quer continuar. E, de repente, a pessoa quer continuar a coleção. Ou quer começar agora. Fala, mano. Eu vou comprar o Noir que tá lá. E já vou investir nesses dois aí. Vou pôr na minha coleção. Tá bom? Eu tenho pedidos do Diomedes Colorido. Não vou fazer mais. Desculpa. Mas quem pegou, pegou. Quem não pegou, não posso tocar essa produção de novo. Eu tô fazendo outros bonecos, né, mano. Então, vai agora sair o chupetinho. E vai ter que embalar tudo. É um trampo absurdo. Embalar tudo. E, na sequência, vai sair o boneco do João Gordo. Tá ligado? Então, o João Gordo vem aí com tatuagem. Tá ligado? Ele vai vir com as tatuagens aí. Baseadas nas tatuagens do próprio João Gordo. Tatuagem na cabeça. Tá dando um trabalho absurdo. Beleza? Então, vai ter opcional de você trocar a arminha também. Mano, nós estamos na porcovelha. Estamos ficando doidos, velho. Tá ligado? Mas não tem como. Ó, pra quem comprou o Diomedes. Veio nessa embalagem muito, muito bonita. Certo? Que ela tem um furo aqui. Essa aqui não tem um furo. Porque essa aqui é de amostra, né? Mas ela tem um furo que a cabeça do Diomedes vai pra fora. E na do chupetim, é claro que essa aqui é só um protótipo, tá, rapa? A embalagem, 100%, ela vai vir brilhosa e tal. A gente pensou numa embalagem de pipoca, mano. Tá ligado? Pro chupetim vir dentro. Tudo a ver com circo, né? Então, ó. A embalagem é muito mais bonita que essa, claro, né? Porque essa aqui é só um protótipo da primeira... O primeiro protótipo, certo? Mas é isso aqui, ó. Uma embalagem de pipoca. Aí o chupetim vem dentro. Tá bom? Vai vir os plásticos bolha aqui, tudo em volta. E você vai receber na sua casa com uma caixa muito grandona. Que a gente fez protegendo a embalagem também. Tá ligado? A gente sabe que tem muito colecionador de embalagem, né? Sim! Também junto com o boneco. Então, vai uma proteção pra sua embalagem. Eu mandei produzir uma caixa parda maior, muito maior do que a caixa, tá ligado? De pipoca. E essa caixa parda vai proteger, tá ligado? A sua embalagem também, pra você receber bonitão, pra você dar de presente e tal. Os dois vão vir. Quando for os dois o kit agora, a embalagem vai vir desmontada, beleza? Porque não dá pra vir os dois na mesma embalagem. Então, provavelmente vai vir desmontada. A gente tá estudando como fazer isso, tá bom? Mas se você comprar os dois, você também vai receber duas embalagens. A embalagem que tem a frente pra no ar e a embalagem que tem a frente pra ele, né? São a mesma embalagem com frentes diferentes. Tá bom? Então, quero agradecer a todos vocês que fizeram parte da equipe do projeto desde o começo. Tá ligado? A todo mundo que acredita na porco-ovelha sabe que a gente faz esse trabalho com o maior carinho absoluto, assim. Que é um trabalho do meu coração. Quero agradecer a todo o pessoal do Sofú BR, aí o pessoal que tá criando suas próprias empresas de toys. Vou falar pra vocês, como eu falo nos projetos sociais, que eu puxo bonde. Não existe concorrência entre coisa legal, tá bom? Não existe concorrência, estamos tudo junto. Tá saindo muito boneco legal, eu tô feliz. Eu sempre tô comprando o boneco de muita gente aí também. E tô muito feliz por essa produção brasileira tá tomando forma, tá tomando escopo. Tá bom? Então, ó, acabou de sair, aproveita que o vídeo saiu no ar e você tem a oportunidade de comprar, dar pra alguém de presente ou continuar sua coleção. Beleza? A gente vai tentar lançar a Judite ainda esse ano, tá? A Judite saindo esse ano, a gente vai anunciar aqui também, beleza? E quero agradecer a todo mundo que apostou na primeira edição, mais uma vez, do Diomedes, que falou Fé, eu vou chegar com esse valor, que eu sei que vocês vão usar o dinheiro da melhor forma possível, pra continuar. Tá aqui, ó, eu usei da melhor forma possível. Você vai pagar o mesmo valor e vai receber dois bonecos, tá bom? Um grande abraço, Rapa. Parabéns a todos aí da produção Mais Uma Vez no Brasil, que estão junto com a gente. A nossa equipe maravilhosa, espectóis, visionários, tá ligado? A todo mundo que tá acompanhando o nosso trampo aqui no dia a dia. O Fernando. E tamo junto, Rapa. Grande abraço.